Hoje é o dia do seu aniversário, nesta data que parece um dia santo. Peço a Deus que a senhora aparecida, que abençoe a sua vida e te curta com seu canto. Hoje é seu dia de alegria, então sorria de alegria. Hoje é seu dia de alegria, então sorria de alegria. Estou feliz por você estar feliz, estou contente por você estar contente. Nesta data, repita por muito santo, pra vocês estou desejando um futuro sorridente. Hoje é seu dia de alegria, então sorria de alegria. Hoje é seu dia de alegria, então sorria de alegria. Hoje é seu dia de alegria, então sorria de alegria. Parabéns, 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 eu te quero muito bem, felicidade pra você. Hoje é seu dia de alegria, então sorria de alegria.